Então a ideia é o quê? Bate a cota de água, com isso vai melhorar, tu vai melhorar a pele, vai melhorar a celulite, vai melhorar a prisão de ventre na mulherada. Eu não vou passar oito anos da minha vida estudando, fazendo, não coma banana, não coma frutas, comam frutas, não existe, me diz uma pessoa que tu conhece no mundo, tá gordo de laranja, de jaca. Ai, aquela ali comeu muita melancia, tá gorda. Não tem, comam frutas, não dá cirrose hepática, feito uma blogueira famosa disso aí, comam frutas, pelo menos duas a três poções de fruta por dia, você não vai ficar gordo. Cara, eu não aguento mais tomar água, velho. Tem que aumentar a ingesta. Olha, eu tô com 90 quilos, 55 ml, isso aí vai dar 4 litros e meio. 4 litros e meio que eu tomo, eu tô com 87. Eu não sei se, não, óbvio que aguento, se eu não aguentar tomar água, tu vai me xingar, igual tu xinga, tem alguém que fala, pô, não consigo tomar água. Mas para pra pensar comigo, tu aí, se tu disser que tomar água é difícil, o que é que o mundo pode esperar de tubos? Não, de boa. Ai, tomar água é tão difícil, eu espero que você não tenha filhos. Por isso, mas criar um filho como, se tomar água é difícil? Não dá, brother. Né? Uma mulher disse, ai, eu tô tomando mais água, mas tô indo mais ao banheiro. O objetivo é esse, é ir mais ao banheiro. A retenção de líquido nada mais é do que o mecanismo de defesa do corpo. Os nossos jeans precisam de 800 ml a 1 litro de água por hora pra filtrar. Por hora. Só que a gente tem água circulante, você tem que tomar 1 litro por hora. Ele tem água circulante. Só que quando você entra no processo de desidratação, ele vai retirar a água de onde ele não tá precisando ali, porque não é importante. De onde? Músculo. Por isso que você fica molenga, flácida, pelancuda. Principalmente a galera que faz o quê? Excesso de aeróbio, dieta restritiva e acha que pra tirar a retenção, toma diurético e vai tomar água. Aí, meu amigo, é uma bomba de ficar pelancuda. Já era. Então a ideia é o quê? Bate a cota de água. Como isso vai melhorar? Tu vai melhorar a pele. Vai melhorar a celulite. Vai melhorar a prisão de ventre na mulherada. Cara, melhora tudo. Como é que tu monitora, tipo, o teu consumo de água, por exemplo? Tipo, tu enche um... Eu tenho três garrafas em casa de um litro e meio. Quando a Vincenzo perguntou o que tu tomava, tu recebeu água pra caralho. Água pra caralho. Água pra caralho. Verdade, quando o pé rotarga eu bebi. Tanto é que eu tô na praia, por exemplo, às vezes jogando beach onde eu tava. Eu olho pro barraco e ele faz assim, ó. Ele já traz quatro garrafinhas de 500ml pra mim. Ele já sabe o que é. Ele não acha que é cerveja. É, óbvio, né? Sacou? Ele não acha que é cerveja. Às vezes eu tomo uma cerveja, eu faço assim, ó. Mas bebê... Então, assim, esse contexto é bacana. O que você tá mostrando pros outros? Mas tu monitora como? Tipo, tu tem um garrafão, sei lá. Todos os dias eu compro três garrafas de um litro e meio. Três garrafas de um litro e meio e tu tem que matar e deu. É, todo dia eu compro três garrafas de um litro e meio. Todo dia. Porque se eu deixo a mais lá, não vai ser a mesma coisa. Então eu ancoro essa dificuldade pra me lembrar do que eu tenho que fazer. Sacou? Mas tu, literalmente, tu sai e compra. É, no mercado. Todo dia. Porque daí tu sabe o que tu vai fazer. Exatamente. E aí eu sei que bati a cota. Porque acabou a água. Então eu tenho que comprar mais água. Então tá tudo certo. Bati a cota. Quando sobra água, eu digo, caralho, não bati a cota. Quando tu chega no mercado, o cara já, tipo, já sabe... Meu irmão, não tem perigo. Eu ia no mercado. Às vezes, eu fui no mercado essa semana comprar pão. Eu voltei com água e sem o pão. Porque eu esqueci de anotar o que eu ia comprar. Caralho. Juro. De tão hábito. Quando eu vou no mercado pra comprar água, fruta, alguma coisa assim. Ou algo que tá faltando em casa. Uma coca zero, alguma coisa assim. Doce de leite. Eu uso pra caralho doce de leite como pré-treino. Pra cacete. Mais barato que pasta de amendoim e menos calórico. Pô, eu comprei pasta de amendoim e me fudo de espinha, velho. Acho que é muito gorduroso, pô. É gordura pra caralho. A fonte de energia ali é gordura. Eu nem curti tanto assim, não, pô. Prefiro doce de leite mesmo. Ué, eu acho mais gostoso também. Bem mais gostoso. Uma bananinha com doce de leite ali. Passe de amendoim, acho que é muito americanizado, velho. Teve uma parada de banana que foi engraçada. Me marcaram uma postagem de um médico. Famosinho aí, famosinho aí. Que ele falando sobre banana. Que não é pra comer banana, porque banana tem um índice glicêmico muito alto e não sei o quê. E de fato tem. Só que não faz o menor sentido se basear no que você vai comer por índice glicêmico. Você tem que se importar é carga glicêmica. Tá. Qual que é a diferença? Então, tem duas coisas que são muito importantes. Índice glicêmico é a quantidade de carboidrato que tem disponível naquele alimento. E a carga glicêmica é a velocidade que aquele carboidrato vai ser consumido e metabolizado pelo seu corpo. O interessante é que seja mais lento. Mais lento. Por isso carboidratos de menor índice glicêmico são melhores, porque vai ser mais paulatina a absorção dele. Só que você não vai comer um cacho de banana pra ir treinar, por exemplo. Vai comer uma banana. E não faz o menor sentido isso. Aí escrevi isso no comentário que me marcaram. Mas assim, super respeitoso, de boa. Não faz muito sentido por causa disso, disso, disso. Aí uma mulher veio. Você devia respeitar ele. Ele é médico, especialista em não sei o que. Estudou oito anos de medicina e tal e tal. Deu errado, né? Oito anos de medicina pra falar de banana no Instagram. Acho que deu muito errado. Deu muito certo medicina não. Aí o cara, pau, me bloqueou. Mas, pô, eu não vou passar oito anos da minha vida estudando e fazendo não coma banana. Não coma frutas. Comam frutas. Não existe. Me diz uma pessoa que tu conhece no mundo que tá gordo de laranja. De jaca. Ai, aquela ali comeu muita melancia, tá gorda. Não tem. Comam frutas. Não dá cirrose hepática. Feito uma blogueira famosa disse aí. Comam frutas. Pelo menos duas a três poções de fruta por dia. Você não vai ficar gordo. Não pode dar diabetes. Mano, zero. Não, pra quem tem pré-disposição ao diabético, tem que tomar cuidado. Mas tô falando pra galera que não é doente. É pra galera normal. Normal do ponto de vista médico de normalidade. Que é aquilo que funciona como deveria. Já me antevindo o hater. Que é aquilo que você conhece. Eu não vou ficar gordo de laranja. Eu não vou ficar gordo de laranja.